Música Conheça nesse bloco a Universidade Livre de Meio Ambiente e a Torre Panorâmica da Brasil Telecom em Curitiba. Confira. A Universidade Livre de Meio Ambiente é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Um espaço para transferências e conhecimentos sobre meio ambiente e ecologia para a população. Uma referência em estudos de preservação de ecossistemas economicamente sustentável. Foi inaugurada em 1992 com a presença do oceanógrafo Jacques Cousteau. Está encravada no bosque Zaninelli, que possui 37 mil metros quadrados. No local havia uma pedreira que foi desativada em 1983. O bosque possui densa mata nativa, várias espécies de aves e um lago com 8 metros de profundidade onde existem carpas. A sede da Unilivre é basicamente uma torre de madeira que se integra ao ambiente. A sede da Unilivre é basicamente uma torre de madeira que se integra ao ambiente. Música Então aqui nós estamos visitando a Universidade Livre do Meio Ambiente, a Unilivre É uma universidade onde é dado cursos de preservação do meio ambiente, preservação da terra, do ar, da água, dos rios principalmente A parte que cuida dos rios aqui, do mar, quem veio inaugurar foi Jacques Cousteau, aquele grande cenote Ele foi inaugurado em junho de 92, vários cursos são ministrados, principalmente as empresas pagam os cursos para os funcionários Então é uma maneira de a gente resgatar o meio ambiente E aqui também, para quem assistiu a novela O Sonho Meu, um dos últimos capítulos da novela foi realizado aqui nesse mirante Que a gente pode subir, que são 17 metros de altura, todo feito em eucalipto, para ter uma visão melhor do parque O lago aqui embaixo tem o formato do estado do Paraná E o lago é presenteado com dois cismes negros, que são um visual muito bonito para todos os turistas aqui Então agora o negócio é subir para o mirante, para ver lá do alto como é que é Aqui na Unilivre nós temos, assim como em outros parques, nós também temos dois palcos ao ar livre para apresentações Deixou os folclóricos de bandas locais E são dois espaços ao ar livre, com banquinhos para o pessoal sentar, tudo feito em pedras também E lembrando que o formato do lago aqui tem o estado do Paraná E mais uma vez lembrando também que aqui também era uma pedreira Então foi um espaço aproveitado para criar um espaço bonito para o turista e para o próprio Curitibã E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Inaugurada em 1991 com aproximadamente 110 metros de altura, a Torre Panorâmica da Brasil Telecom, no bairro das Mercês, abriga o Museu do Telefone, um mirante de 360 graus que permite visualizar praticamente toda a cidade de Curitiba, sendo o ponto mais alto da cidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto